A Marinha do Brasil vai realizar em São José da Barra, a partir de hoje, a Operação Furnas 2024. Representantes de 13 países também vão estar presentes neste treinamento. A Marinha do Brasil realizará exercícios no Lago de Furnas, no município de São José da Barra. A Operação Furnas 2024 terá início hoje, dia 16, e vai até dia 20 de outubro. Além dos mais de mil fuzileiros navais, vão participar da Operação 13 militares representantes da Alemanha, Argentina, Camarões, China, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Espanha, França, Itália, México, Nigéria, Países Baixos e Peru. Os exercícios serão realizados com o emprego de carro lagarta anfíbio, helicópteros, dezenas de embarcações, viaturas leves e pesadas. Conforme o comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, vice-almirante Roberto Rossato, a presença dos observadores estrangeiros promove a troca de experiências com as forças parceiras, além do fortalecimento dos laços de amizade. Abre aspas, a operação visa treinar a força de fuzileiros em operações de paz, ribeirinhas e de apoio à defesa civil. Fecha aspas, destacou o almirante. A Marinha está presente no Mar de Minas porque se trata de uma região estratégica para o país. O Lago de Furnas é uma das maiores represas fluviais do mundo, banhando 34 municípios e com um volume de água quatro vezes maior do que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A presença da força naval é importante para ampliar a segurança aquaviária da região e zelar pela preservação ambiental de um dos principais pontos turísticos do Estado de Minas Gerais.